Olá, eu sou Célia Maciel e hoje a receita aqui no canal, no Caminha Culinária, é muito versátil. É uma quiche de alho poró. A quiche, ela vai do café da manhã ao lanchinho da noite. Ela fica deliciosa num lanche da tarde ou numa refeição acompanhada de uma salada ou legumes grelhados ou até uma carne. É uma receita para você ter guardadinha e quando vier aquela visita que você estava esperando você fazer para receber aquela pessoa que estava viajando, é uma receita muito reconfortante. Essa quiche de alho poró é uma delícia. Tenho certeza que você vai gostar. Enquanto isso, se você puder se inscrever no canal e compartilhar essa receita, lógico, se você gostar, eu vou ficar muito feliz. Obrigada! Agora aqui nós vamos fazer a massa da nossa quiche. É uma massa de uma... ela é bem francesa. Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga em pomada, olha como ela é bem molinha, um ovo e uma pitadinha de sal. Então vamos lá! Vamos colocar a manteiga, o ovo, ó, vamos incorporar a manteiga e a manteiga no ovo. Agora vamos colocar uma xícara de farinha e a outra xícara de farinha e uma pitadinha e uma pitadinha de sal. Incorporar e colocar mesmo a mão na massa. Bom, gente, agora aqui, olha, finalizando a massa, eu queria avisar vocês que como o meu ovo tava muito pequeno, a massa não tava dando ponto, eu acrescentei mais um ovo aqui. Então agora que ela tá ficando boa. Como é uma massa muito amanteigada, ela é assim mesmo quebradiça. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar a massa. Fazer aqui, ó, uma bolinha. Vamos embrulhar num plástico e ela vai para a geladeira por 30 minutos. Bom, tá aqui a nossa massa, aqui a nossa forma da quiche. Então nós vamos abrir a massa no próprio plástico e vamos abrir a massa. Nós vamos cortar esse excesso de massa. Essa massa que sobrou a gente pode fazer mini quiches, viu gente? Com outro recheio, você pode guardar na geladeira. Ela tem que ficar assim, ó, bem lisinha aqui. Agora nós vamos furar a nossa massa. E vamos levar ao forno para pré-assar por uns 15 minutos. Aqui na nossa panela, que já está aquecendo, nós vamos colocar uma colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite para essa manteiga não queimar. Essa etapa aqui, a etapa que nós vamos refogar o alho poró, é muito importante porque o alho poró não pode ir cru na nossa quiche. Assim que derreter a manteiga, nós vamos colocar meia cebola picadinha e uma colherzinha de sobremesa, de chá, da nosso tempero caseiro. Agora nós vamos acrescentar dois talos de alho poró, bem picadinhos, olha, bem fininho, tá vendo? E vamos refogar esse alho poró, vamos soltar as argolinhas, vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino branca e um pouquinho do nosso sal. Olha que bonito, gente, esse saleiro da Ana Flávia e da Rosângela. Isso, olha, deu uma murchada, vamos desligar o fogo e agora ele vai esfriar. Bom, agora nós vamos fazer o restante do nosso recheio. Então eu tenho aqui seis ovos inteiros, 300 ml de creme de leite, vamos bater. Olha que bonito que... Vamos colocar uma pitadinha de sal. 150 gramas de queijo parmesão ralado fino. 100 gramas de queijo gruyère. O queijo gruyère dá aquele toque bem francês na receita, né? Tá vendo? É assim mesmo o recheio. Porque isso aqui tudo, quando for para o forno, ele vai derreter esse queijo. E aqui nós vamos acrescentar o nosso alho poró refogado que já está frio. Que é a estrela do prato, né? Com esta. Então esse aqui é o nosso recheio. Vamos deixá-lo separado e esperar a massa ficar pronta. Bom, está aqui a nossa torta. Já ficou no forno 15 minutos. Agora nós vamos colocar o nosso recheio. O recheio não cresce, então você pode caprichar no recheio. Como sobrou um pouquinho de massa, então eu vou poder fazer mini quiches com esse recheio. Agora vamos levar ao forno. Os elementos são bem leves, com exceção do queijo gruyère. Que tem aí um pouco mais de gordura, um pouco mais de corpo. Então é uma opção excelente para vinhos brancos. E fica bem no limite entre uma Sauvignon Blanc, que tem alta acidez e um corpo leve. E a famosa Chardonnay, que tem o contrário, né? Um bom corpo e uma acidez menor. Contudo eu vou aproveitar esse prato para falar de uma casta que a gente não conversou ainda. Que é a Chenin Blanc. A Chenin Blanc é uma uva que brilha na França, no Vale do Loire, na parte central do Vale do Loire. Quando você for para o Novo Mundo, aí a África do Sul é imbatível. É a casta mais plantada na África do Sul. Então fica a dica de você experimentar, já que ela é tão popular, né? E de preferência até as duas, né? Toma, usa esse prato para conhecer essa casta, comparando um exemplar do Vale do Loire com um da África do Sul. Você também pode buscar exemplares nos Estados Unidos, no Napa Valley e na Austrália. Mas eu iria nessa sequência para esse prato. Vale do Loire e ou África do Sul. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto